A notícia também é trágica essa aqui, viu? É, Fantônio, não sei o que você tá fazendo aqui hoje, viu, Fantônio? Se dependesse de mim, você não tava nem aqui ao vivo hoje, porque você já começa com essa pancada, agora você vem com outra. Olha que notícia trágica aqui. Um casal foi preso... suspeito de matar uma criança de dois anos. Isso foi no Vale do Mucuri. O caso ocorreu em Águas Formosas. E segundo a polícia, eles ainda são investigados por maltratar outra criança. É, Fantônio. Ô, Niguel Médes, o que a gente tem que dizer é o seguinte, quando se fala que um casal foi preso por suspeita de ter matado uma criança de dois anos, quem, quem é, quem, 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 que casal é esse? Pai e mãe. Vou repetir. Pai e mãe. Já estavam em fuga, já estavam lá em Nanuque, tentando embarcar por Espírito Santo, como se fugir para o Espírito Santo ou para Bahia agora fosse forma de escapar do Distrito da Culpa, não sabendo essas pessoas. Atenção, gente, pessoal de Águas Formosas, Carlos Chagas, Nanuque, Serra dos Amores, não adianta fugir para Bahia e nem para o Espírito Santo, porque hoje existe um sistema de cooperação entre as polícias civil e militar de Minas Gerais com Bahia e Espírito Santo. Então, esse casal já estava em fuga e a polícia conseguiu agir rapidamente e fez aquele cerco, aquelas informações, conseguiu prender o casal. A criança já chegou no hospital em Águas Formosas com indícios de violência. E rapidamente o médico desconfiou, acionou a polícia, encaminhou a criança de dois anos para o IML e ficou ratificado. Olha para você ver o grau da lesão, Nicomédias. O grau da lesão ou o grau das lesões que já no IML já foi levantada a hipótese de realmente violência praticada por um homem ou mulher que foram presos, recolhidos até o presídio de Nanuque, a disposição da justiça, até que as investigações avancem, é outro caso que a gente vai. E a quantidade de casos que a gente está acompanhando de violência contra criança e contra adolescente na região de Águas Formosas, mas de certa forma proporcional a essa violência, Nicomédias. É também o trabalho da polícia, abuso sexual, violência sexual, violência física. A gente gostaria que a polícia não precisasse fazer esse esforço, para que o crime não acontecesse, para que o ato infracional não acontecesse. Mas está acontecendo o crime, está acontecendo também a ação da polícia. Com toda a deficiência que tem, com toda a fragilidade do sistema, a polícia ainda consegue ser eficiente, romper tudo isso e conseguir trazer aí, prender esse casal que já estava em fuga, Nicomédias. É. Ô, Fantônio, qual a idade da sua netinha, hein? Dois anos. É um anjo, né, Fantônio? Dois anos. Dois anos. O que que uma criança de dois anos sabe se defender, Nicomédias? De dois adultos, de pessoas que têm o pátrio poder, de pessoas que têm a responsabilidade de zelar pela segurança, pela formatação, pela formação de um ser. E aí, o que que acontece? Sabe-se lá por que circunstância? Não há justificativa para você maltratar, espancar, agredir, a ponto de provocar a morte, Nicomédias. Nicomédias. Rapaz, é uma situação difícil, sabe? Eu confesso a você que é uma pena que a gravação que eu fiz com o pai da Suzana não está na íntegra aí, mas, sinceramente, teve uma hora que eu tive que engolir seco para terminar a sonora com o pai. Ele se emocionou mesmo, nós tivemos que interromper a gravação. Mas, até, olha, Nicomédias, eu vou revelar uma coisa aqui. Se tem uma situação que até os próprios policiais, civis, militares, delegados, investigadores, você quer ver no IML, Nicomédias? Quando chega um adulto, de qualquer circunstância, o pessoal trabalha. Mas, quando chega uma criança, Nicomédias, me desculpe revelar isso aqui, a situação é completamente diferente. Os profissionais, eles param, a conversa muda, a sistema é outra, justamente por causa disso. É um anjo, uma pessoa indefesa, não sabe se defender, não sabe mal, mal conversar. Dois anos, a criança mal sabe conversar, Nicomédias. E aí o cidadão pega e faz um negócio desse, olha, sinceramente, a gente perde por completo o protocolo, Nicomédias. É, Fantoni, e nós, seres humanos, na verdade, está comprovado que a gente não vale nada, né? Está comprovado que a gente não vale nada, né? É uma raça que destrói a si mesmo, é um negócio incrível. Uma raça que destrói a si mesmo. Que tipo de gente é essa, né? Somos nós, humanos. A gente tem inveja do outro humano, o outro humano compra um carro, a gente tem inveja dele. O outro humano está fazendo sucesso profissional, a gente tem inveja dele. O outro humano recebeu um elogio, a gente fica de cara virada. O outro humano está indo bem, a gente fica mexendo no tapete para puxar, para ver se cai. O outro humano está na rede social fazendo maldade contra o ser humano. E aí vai. E aí fica velando a rainha da Inglaterra há 30 dias chorando. Chora por quem está longe, chora pelo Michael Jackson que morreu, pelo John Lennon. Chora pelos mamones assassinos, pelos Beatles. Mas o ser humano que está do lado dele não ama, não consegue ter empatia. Essa raça não vale nada não, Pantone. Essa que eu estou falando somos nós. Só Deus que não desiste de nós. Fala, Pantone. Só um detalhe, só um detalhe. Aí você vai, quando acontece um caso igual o Cachoeiro do Pajéu, você pergunta, o que que o... Você preocupa, já tem logo quem preocupa com o pai e com a mãe. Vejam o cuidado que os pais tinham com essa criança. Eles monitoravam o celular da menina. Tinha rastreamento, eles tinham acompanhamento sim. Apesar de separados, eles tinham acompanhamento. Faziam todo o esforço possível. A menina saiu de casa, Nicomédius, para ir à igreja. Ia para a casa do Senhor. Ia para um compromisso espiritual. Ia rezar, Nicomédius. Aí a tentação vai lá, desvia o caminho da menina. Tá? Com o celular que ele deu para ela. Tá? A tentação vai lá, incita. Uma criança que está em fase de formação ainda. E no caso desses adultos de Águas Formosas, pessoas adultas, pessoas conscientes, pessoas que tinham noção do que estavam fazendo. Então, se não tem condição de criar uma criança, se não tem, entrega. Faz para adoção. Eu sempre falo isso aqui, né, Fantônio? Mas não façam isso. É, não tem palavras. Aí eu vou, Fantônio, desabafando. E aqui não tem protocolo, não, Fantônio. Protocolo é o jornalismo. Entregar o recado, entregar a notícia, apurada, com a fonte fidedigna e com respeito à nossa audiência. Mas a gente é humano também, né? Você é avô, eu sou avô, o Henrique vai fazer um ano e sete meses. Ninguém aguenta um trem desse, não. Ninguém aguenta, não. Dá uma respirada aí, Fantônio. Se você for voltar, espero que você volte com coisa melhor. Fantônio vai voltar hoje aqui, Jairão? Sim. Que seja com a coisa melhor, senão eu não vou chamar ele, não. É, senão não. Pelo amor de Deus, gente. Os dois casos são diferentes, mas guardam relação em termos de violência.